Boa tarde galera do Youtube Galera do canal S.E.Rosa do Deserto E aí galera Essa aqui é a nossa primeira floração Da nossa LL14 Olha só Linda né galera Vou botar a venda dela E tá cheio de botão Olha a qualidade dela Muito bonita Olha isso Vamos lá galera Nos ajudar no crescimento do canal S.E.Rosa do Deserto E as nossas Lindas Rosas do Deserto Já começaram a florir Esse aqui o caixa é tão grande Você sabe que essa aqui É a nossa importada Ferrari Que floração linda galera Olha Todas abrindo flores Certo Já tá na época de abrir floração E já tá tudo cheio de flores aqui ó Muito bonito Tá bom Quer saber qual adubação Que nós usamos Galera só compartilhar Galera só compartilhar Nos ajudar no crescimento aí galera Do canal Você que gosta De cultivar De plantar Rosa do Deserto Tá bom galera Nos ajude aí O crescimento do canal S.E.Rosa do Deserto E que Deus te abençoe aí galera Em nome de Jesus S.E.Rosa do Deserto 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 S.E.Rosa do Deserto